Olá, você que acompanha o meu site em casa, tudo beleza? Espero que estejam muito bem, eu vou bem demais, com a graça de Deus. E nesse vídeo de hoje, pessoal, vamos aí para a segunda etapa da elaboração das nossas moldas de raiz nua de videira, que já enxertadinhas, bonitinhas, ficaram aqui mais ou menos 10 dias na água, ali no escurinho, né? E agora a gente vai levá-las para o solo, para o enraizamento e desenvolvimento das brotações. Mas antes, meus amigos, viemos para esse vídeo super bacana, peço a força de vocês, se não são inscritos, inscrevam-se no nosso canal, deixem aquele like maneiro, compartilhem os nossos conteúdos e mandem a ver lá no campo dos comentários. Entre em contato também com a gente lá no nosso Instagram, arroba meu site em casa, e assim a gente vai interagindo e eu posso trazer conteúdos cada vez mais bacanas para vocês. Sem mais delongas, então, bora para o vídeo que está frio e está chovendo. Aqui, então, pessoal, temos as nossas mudas de raiz nua que fizemos, bem legalzinhas, já enxertadinhas, né? Cobertas aí com parafina, né? A cera de vela. E, pessoal, deixamos elas, como mostramos aí no vídeo anterior, se você não conferiu, essa enxertinha aqui, vou deixar aqui em cima no card para vocês. E, pessoal, fizemos a enxertinha aqui, nós temos 23 mudas no total, que nós vamos fazer esse teste este ano, a partir do teste do ano passado, que não teve aí um bom desempenho, né? Então, fiz algumas melhorias, algumas adaptações, estou fazendo um teste novo este ano para a gente chegar num ponto ideal, para ver qual que é a melhor técnica que eu posso desenvolver aqui para a geração aí de mudas de raiz nua de videira, né? Então, no vídeo anterior, já está aí no card para vocês, mostrei, então, pessoal, a gente fazendo aí a enxertia, a gente prende aqui o local do enxerto com a braçadeira plástica, tá? E aqui a gente parafinou, né? Colocou cera de vela, como mostrei no vídeo para vocês, para proteger o local do enxerto e evitar a desidratação, tá? Essa proteção podia ser fita também com fita plástica, tá? Fita de enxertia também dá super certo, o importante é evitar a desidratação do local de enxertia. E aí, pessoal, eu deixei elas 10 dias na água, tá? Vocês podem ver que elas estão molhadas ainda, ó, escorri elas agora um pouquinho, tá? Aqui, ó, balde sem água. E deixei elas com um plástico preto por cima, aí elas ficaram cobertinhas. No vídeo anterior eu falei que ia colocar naquele tubo de PVC, mas deu um diâmetro muito grande de muda, elas não couberam no cano, eu deixei nesse baldinho mesmo, tá? Com água, e aí eu coloquei um plástico preto por cima. Então elas ficaram no escuro, na água, por 10 dias, tá? E a cada 2 dias, tá, pessoal, eu trocava essa água. Então de 2 em 2 dias eu ia lá, né, escorria essa água aí e trocava por uma aguinha nova, tá? Agora então, pessoal, eu vou utilizar este balde aqui, tá? Um balde de 15 litros, um balde antigo de margarina. No fundo eu já fiz uma série de furações, coloquei brita, tá? Ó, brita no fundo, e aqui eu coloquei manta de drenagem, tá? Então a ideia é a gente fazer uma boa drenagem aqui, pra não ter apodrecimento delas e ter um bom desenvolvimento do sistema radicular. A gente vai completar com o nosso extrato que a gente prepara aqui. Aqui tem uma parte de terra peneirada, tem uma parte de esterco de aves, tem uma parte de areia e tem umas duas mãos bem cheias de calcário dolomítico, tá? Fiz a incorporação de tudo isso aí e deixei no saco aqui pra gente poder utilizar. Tá vendo, meus amigos? Então a ideia aqui é a gente colocar elas mais ou menos, tá, nessa altura aqui dentro do balde, tá? O balde ele não é muito fundo, tá? Eu não tinha um mais fundo, mas a ideia é ela não ficar aqui permanentemente, tá? Aqui é pra ter um desenvolvimento inicial dessas mudas, tá? Pra que elas possam enraizar e assim elas possam desenvolver um calo, tá? Formação de calo aqui na região da enxertia e o início da brotação. Quando elas estiverem com umas brotações com uns 10 centímetros mais ou menos, a gente pega aquelas que tiveram bom desenvolvimento e leva pra saquinhos de muda individuais aí pra cada uma ter o seu próprio saquinho. Maravilha, pessoal? Então vamos seguir com esse teste aqui este ano. Se você não conferiu o vídeo do ano passado, que fizemos um teste diferente, eu vou deixar o primeiro vídeo da série do ano passado aqui em cima no card pra vocês e vocês podem acompanhar também os vídeos que estão na sequência. Todos esses vídeos, pessoal, podem enxertar e estão nas playlists aqui no nosso canal no YouTube. Beleza, pessoal? Eu vou colocar aqui o meu suporte e mãos a obra. Beleza, então, pessoal, feito aqui. Agora eu tô com as mãos livres, fica mais tranquilo. Eu vou basicamente, então, passar primeiro o substrato pra cá. Lembrando que a gente já tem a drenagem feita ali. Se você não conferiu o vídeo, que eu mostrei pra vocês como fazer uma boa drenagem nos seus vasos, eu vou deixar aqui em cima também no card pra vocês. Então eu vou passar o substrato pra cá, tá? Deixando mais ou menos aqui uns dois dedos, tá? Aproximadamente 100. Então mais ou menos nessa marca natural aqui do balde, tá? E aí a gente vai fazer a inserção das mudas aqui no solo. Eu vou passar o solo pra cá, porque não tem segredo nenhum, tá? Então conforme forem só passando, vão dando aquela compactada pra ele ficar bem firminho no fundo. E eu já volto com vocês. Feito aqui então, pessoal, já completei o nosso balde. Não tá? Deixando mais ou menos aqui uns dois dedinhos, tá? Um pouquinho menos, na verdade, dedinho e meio. Que é a hora que a gente começar a molhar, essa terra vai dar uma compactada também. Tá? Então, pessoal, agora é o trabalho da gente inserir as nossas mudas no solo, tá? Aproximadamente, pessoal, essa quantia aqui, ó, já é mais ou menos o suficiente, né? Que é mais ou menos metade do tamanho da muda. Tem umas que ficaram um pouquinho mais longas, tá? Mas não tem problema. Importante a gente enterrar mais ou menos aqui metade da muda. Quanto menos ficar pra fora melhor, porque aí diminui a possibilidade de desidratação da nossa muda, tá? Lembrando, sempre nunca enterrar o local do enxerto. Porque senão daqui pode ter emissão de raízes. E a partir dessa emissão de raízes, o pessoal pode franquear a nossa muda. O porto enxerto, ele pode morrer. E se desenvolver raízes aqui e a brotação e se tornar uma muda, na verdade, de pé franco. Então, aqui, pessoal, a gente vai enterrar, então, mais ou menos metade, né? Aqui da nossa muda. Aproximadamente isso aí. Beleza? Sem segredo nenhum. Então, pessoal, eu vou, então, distribuir as nossas mudas aqui. Elas inicialmente vão ficar um pouquinho apertadas mesmo, tá? Eu não tenho outra desse aqui. Infelizmente, idealmente, seria dar uma dividida, que aí fica melhor, tá? Mas, acho que pra esse teste, pra essa experiência, vai funcionar legalzinho também. Maravilha, pessoal! Eu vou, então, inserir as nossas mudas aqui no nosso balde. E já volto com vocês pra mostrar como é que ficou. Feito aqui, então, pessoal. Já inseri todas as nossas estacas. E agora, ó, em volta de todas elas, a gente vai dar uma boa compactada aqui, ó. Pra terra, né? Pro solo aqui, ele se aderir bem às estacas. Que isso vai ajudar demais aí no desenvolvimento do sistema radicular. E ter uma boa brotação aí, se Deus quiser, neste ano, meus amigos. Então, eu vou finalizar e já volto com vocês. Prontinho, então, pessoal. Está finalizado o trabalho. Vou levar ela pro lugarzinho que ela fique segura. E aqui a gente inicia as regas, tá? Então, aqui, eu vou fazer essa rega. Eu estou sem cobertura morta. A minha acabou. Eu tinha, acabou. Busquei mais, acabou. Preciso buscar mais um pouquinho. Eu vou colocar também uma camada aqui de cobertura morta, né? A para aí de mato seco. Porque vai ajudar também a manter a umidade e a proteger o nosso solo. Ele fica mais legalzinho, tá? Então, eu acredito que aí no próximo vídeo, que eu vou mostrar para vocês, trago aí daqui mais ou menos uns 20 dias, mais ou menos, 20, 30 dias, como é que vai estar se a gente já tem alguma evolução. A gente espera aí muito que esse teste deste ano a gente vai ter aí um resultado mais legal que o do ano passado. E assim a gente vai melhorando ano após ano com esses testes de mudança de raiz nua, né? Então, pessoal, a ideia aqui, então, é desenvolver o enraizamento delas e já ter o início de brotação. Quando esses brotos estiverem com mais ou menos uns 10 centímetros, a gente vai remover, tá? A gente vai tirar todos os mudos do balde, pegar aquelas que têm um bom desenvolvimento, uma boa calogênese ali, formação de calo, e vamos levar cada uma para o seu saquinho individual. Maravilha, meus amigos? Não molhem muito, tá? Para não ter apodrecimento, tá? Das nossas estacas. Então, a ideia é a gente molhar, colocou o dedo sob o solo, viu que ele está meio sequinho, a gente vem e rega novamente. Aproximadamente, tá, pessoal? Umas duas vezes por semana, eu acredito que vai ser o suficiente, mas lembre sempre, teste do dedo aqui é a melhor medida. Maravilha, meus amigos? Daqui a alguns dias, se Deus quiser, espero voltar com boas novas para vocês. Dúvidas, sugestões, pessoal? Manda a ver lá no campo dos comentários. Interage com a gente também no Instagram. Pô, Diego, eu fiz de tal forma, fiz um mundo de raiz nu aqui na minha região, se não deu bem assim. Pô, eu usei tal técnica, fiz de tal forma, o enraizamento aqui não foi bom ou foi bom e tal. Então, vamos compartilhar essas experiências, pessoal, que é sempre muito interessante. Meus amigos, forte abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo aqui no meu sítio em casa.